E não é informação, não é? O dia quando vai ao sul e seja, não é? Isso menciona sempre o Timor-Leste. O Timor-Leste é um critério que é a rua principal. A ida tem que ter uma parte geográfica do Sudeste ASEA, ao sul e seja. A ida tem que ter uma parte geográfica do Sudeste ASEA. A ida tem que ter uma parte geográfica do Sudeste ASEA. Por exemplo, em Papua-Nova-Guiné, o Luqueira escreveu uma HALO-Application a toda a ASEA. E, se era assim, estava em Papua-Nova-Guiné, líder, membro, do Pacific Fórum. Pacific Island Fórum. E vai ser o campo. Bangladesh, Sri Lanka, Moça, Tama, Application, Tama ASEA. E, claro, se era lá cima. Mas veio agora o Raul, senhor Doutor Diniz Vavo. E está, claro, o que é Raul, respeita a discreção diplomática, não é, Guatão. é, Guatão. Agora, o ensa, irá consenso político e aSEAN para o Timor-Leste, Tama, ou Raul, a Carrua, irá reserva? É, Guatão. É, Guatão. É, Guatão. É, Guatão. Doutor Diniz Vavo, Doutor Vavo, PhD, Ministro, Garota, É, Guatão. É, Hum, é um consenso, a Timor-Leste, não sei lá, que ele vai chegar, não sei lá, ele vai chegar lá numa Islandia, não sei lá, nós já estamos, nós estamos lutando, a catequita belta mas e países de singapura ao confronto nem ministro abertamente discutir até de banheta mas a maná com esse nome minha de minha sempre evitando sempre diplomata que ela quitama e a questão principal evitarei de lhe colher e de lhe colher a relar o cara a resposta a caramitama ou a caramilatama porque oito anos tiana a minha aplicação e milar de embutida e encontro primeiro que é isso e as aniversário de 52 a zene a uso encontro de minha desculpa minha rússia que encontrou nem de bade ea segundo encontro a alta aproximação da lida e ainda depois mosnia evita então a halo visita oficial e da via autêntica tenei nela na belsessa e terceiro encontro na auto de embaucar de embaucar de amba doutor ramos horta o colega serrota que tenei a laranja e tenei de a prepara para cima e me tá mais ea né duny formalmente sida mas informalmente países tutelar ASEAN lei é problema e tem a ASEAN